adoro esses momentos que você pode ficar até mais tarde no escritório mas eu não posso demorar muito né já tem ficado sempre oi oi meu amor você vai demorar chegar em casa hoje isso meu amor tô fazendo hora extra hoje tá vou demorar um pouquinho vai demorar mais não vai fazer hora extra que barulho é esse aí quem tá aí com você não meu amor eu tô sozinha sozinha meu amor isso daqui a pouco eu tô em casa tá tchau não pode claro que pode o aleta tá na hora de largar esse trouxa então você vai me assumir certo porque eu tô acasado com ele há três anos vamos continuar do jeito que tá tá tão bom deixa esse trouxa sendo trouxa ele nasceu pra ser como mesmo você não respondeu a minha pergunta ainda você vai me assumir tá bom eu te assumo mas você tem que largar ele ainda hoje tá eu vou conversar com ele e depois conversa nada você vai larga você vai ser só minha parte de hoje tá bom mas espero terminar com ele primeiro eu espero que você vai lá pra casa tá deixa eu ir embora e resolver a situação do lembre disso eu espero tá lá com aquele trouxa eu tô cansada viu oi 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 amor você chegou demorou chegar o que que aconteceu ai hora extra trabalhando demais porque você tá desse jeito falando alto gritando estressada ai tô sem paciência trabalhei até mais tarde hoje 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 eu não tô afim de conversar não vai mesmo mas tô com saudade de você sentindo um safado você chega e fica com essa ignorância todo mundo precisa tudo isso e você não era assim desse jeito né ai quer saber eu vou caçar alguma coisa para fazer que eu não tô afim de conversar não espera eu preciso falar com você pois não é eu tô vendo que nosso relacionamento tá dando certo mais eu quero pedir o divórcio vócio depois de três anos juntos você vira pra mim fala que quer acabar tá tudo bem com você mesmo porque teria algo errado tá tudo ótimo é porque eu não quero mais mesmo eu cansei disso tudo você tem certeza disso que cansou da gente e não quer mais lógico né senão teria falado com você você não tá fazendo a coisa certa pensa bem você vai jogar três anos por lá eu não quero conversa não eu vou arrumar minhas coisas e tô indo embora viu não fica aqui solta o hálita o que que você tá fazendo hálita tô lanchando quem é você olha como é que você tá lanchando você não para de lanchar é dia e noite dia e noite você nem se arruma mais cadê aquela mulher vaidosa que eu conheci aquela mulher que se cuidava olha eu tô vendo essas unhas aqui parece uns garrancho nem a manutenção você tá fazendo essa sobrancelha aí parecendo umas caranguejeira eu já ia tomar um banho só tô comendo que eu tô com fome tá parecendo um bicho do mato é toda hora comendo toda hora de boca cheia eu não aguento mais eu te prometi te assumir tudo muito bem mas você tem tempo para ir para o salão para se cuidar para ver uma mulher bonita porque antes você era dona de casa era casada trabalhava e conseguia fazer tudo isso agora você tem faxineira você tem passadeira tem diarista tem uma menina para isso uma menina para aquilo mas você não se cuidar parece uma trancada numa caverna mas não vou já ia me arrumar já eu sabia que você já estava chegando mas você se arrumar para que que não se arrumou mas meu amor só vim comer aqui um pouquinho eu tava com fome mas eu já tô indo me arrumar tá bom vai se arrumar sim mas vai se arrumar para ir embora da minha casa não precisa tanto deixa eu ir me arrumar larga larga para mim chega o aletá eu vou te devolver eu não quero mais saber de você você vai para a rua sai da minha casa desocupa mas meu amor não esses anos todos você não toma jeito você tá cada dia mais desleixada você tá cada dia pior não se cuida não tem homem que aguente o aletá por favor pode embora vem vai para o aletá acabou tchau já deu não não aguento mais não uma mulher desleixada dessa oi carota o que você faz aqui eu vim te pedir perdão perdão de que pelo que eu fiz com você eu já te desculpei já agora eu só quero entender o que que você vai fazer aqui novamente eu sei que eu fui errada com você mas eu quero voltar é e outra coisa não aceita esse tipo de coisa que você fez comigo traição eu acho isso muito feio e eu já encontrei uma encontrei uma pessoa que me valoriza não igual você já tô indo amor quem é essa carlos mas quem é essa amor essa que é aquela mulher que eu te falei que não valorizou me trocou por outra pessoa e essa que o aletá mãe é que eu te falei que eu encontrei que me valoriza que faz tudo por mim e tá comigo até hoje independente de qualquer coisa mas foi tão rápido as melhores coisas acontecem ninguém saber e eu fui tão rápido quanto você né dona o aletá mas eu queria conversar sós né mas não a gente não tem o que conversar sós não tá aí com licença vamos vamos entrar tá é mais uma vez uma decisão errada porque eu saio pelo duvidoso né o que é que deu a sair da minha casa lorinha amor mas cadê sua mulher não vem agora ela não tá aqui não né porque já pensou não não se preocupa é que bom que a gente vai ter uma noite sozinha nossa ansiosa amor tá por aí meu bem amor oi Lorena meu bem estamos aqui resolvendo umas coisas de trabalho uai mas estão resolvendo coisas de trabalho agora oi amiga então é porque essa você sabe que eu sou muito dedicada né Lorena então eu vou fazer umas horas esse pra gente terminar de resolver mesmo algumas coisas lá exatamente e você nesse horário aqui em casa porque chegou mais cedo é não que me dispensaram do trabalho mais cedo e aí eu decidi vir para casa achei que você ia voltar só amanhã estranho isso é amiga estranho mesmo né mudar a escala do seu trabalho assim você nem avisou nada você me compra tudo tá fazendo alguma coisa escondida ué amiga brincadeira boba é essa eu tô contando nada eu só vim mais cedo porque teve outra menina ficou no meu lugar é inclusive eu queria que você me pedisse que fizesse um favor para mim na verdade é tem como você buscar uma calça que eu deixei na costureira aqui na vizinha para mim por favor hum entendi mas essa história tá tá muito mal contada não tá não amiga tá aí cabelinho lavado tá de batom não sei não é que você tá tão arrumadinha desse jeito pois é mas perfume tem mais alguém em cima com você que você tá escondendo Lorena não é que eu acho que me deixaram confusa agora com tanta acusação eu hein tá nervosinha calma ninguém tá te acusando de nada é só né ser que a casa toda escura lá em cima toda arrumada com esse perfume novo é acho que eu como sua melhor amiga você me avisou nada quem que você tá escondendo lá em cima eu acho que tem alguém lá o que você tá aprontando Lorena Lorena quem é que tá lá em cima Lorena não é uma coisa assim é realmente eu tô escondendo alguma coisa mas não é nada nesse sentido que você tá pensando não Alanis por favor deixa eu conversar com meu marido vai lá fazer o que eu te pedir olha eu sei muito bem o que você quer que eu vá embora tá que você está escondendo alguma coisa olha Edson você me desculpa eu sei que eu sou só secretária mas eu como amiga da Lorena que conheço ela sei que ela está escondendo alguma coisa e outra coisa você tá sendo idiota nessa história viu não gente não é nada disso que estão pensando amor você você só não pode subir tá me promete que você não vai subir como você não pode subir Lorena ai quer saber de uma coisa eu falo para o Edson eu te falo meu bem que a mulher para você sou eu como assim meu bem como assim como assim Lorena porque você não é mulher para o Edson sabe por quê porque você teve coragem de trazer outra pessoa aqui na casa dele quer saber de uma coisa eu vou subir por favor não sobe deixa eu te explicar o que tá acontecendo mas você tá estragando tudo você vai explicar que tem outro homem ela em cima não e que história é essa dela tá com você amor que é assim a gente já tá há muito tempo querida só você que não percebeu eu fazendo de tudo mantendo casa de tudo trazendo homem aqui pra dentro por favor meu amor me escuta eu vou lá não não precisa ir lá tirar ai eu quero saber que história é essa de vocês dois juntos ai eu quero saber que história é essa de vocês dois juntos Edson deixa eu falar com você meu bem eu já te falei mulher para você sou eu olha o que ela tá fazendo cara é sem lógica ela foi não te avisou voltou para casa trouxe a pessoa para cá eu te falo que você tem que largar dela para ficar comigo eu já te falo isso há muito tempo nossa o que que é isso como eu fui um idiota como eu fui idiota Edson isso aqui ela deve ter feito para outra pessoa ela nem sabia que você ia estar em casa cala a boca ela nem recebeu cala a boca como eu fui idiota por que eu não me toquei que hoje é o dia do aniversário do nosso casamento e ela sempre faz isso Edson eu tive uma ideia vamos pedir desculpa falar que foi só uma brincadeira mal entendido da o fora daqui Alanis da o fora eu não quero nada com você Lorena Lorena Edson Lorena Lorena meu amor meu amor me perdeu não toca em mim tira a mão de mim Edson Edson você como é que você pôde eu fui idiota você foi idiota sim você colocar a nossa melhor amiga dentro da nossa casa e me trair com ela Edson você não tem um gúmulo do sexo eu vou corrigir não vou corrigir nada eu não quero ver a sua cara mais eu te prometo que isso nunca mais vai acontecer você viu o que eu tinha feito para você? 10 anos de casamento jogados no lixo Edson no lixo me ouve Lorena me acusando ainda e outra deixar essa mulher fazer isso comigo mas ta certo né o ditado fala que quem cobra muito desconfia é quem ta fazendo errado e é o seu caso Edson Lorena tira a mão de mim e some da minha casa faça as suas malas e some da minha casa eu sou o amor da minha vida Lorena suma da minha casa eu não quero ver a sua cara mais dá licença Lorena ai meu amor fica calmo mas pensa pelo lado bom agora a gente pode ficar juntos finalmente não tem a gente você ta entendendo? não tem a gente a gente não existe o amor da minha vida é a Lorena não é você Elane sai daqui sai daqui Lorena 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 abre a porta Lorena eu preciso falar com você meu amor meu amor to arrependido meu amor to arrependido abre a porta abre a porta é isso abre a porta Lorena vamos conversar você é o que? vamos conversar você não escutou o que eu falei pra você vamos conversar vamos conversar eu não quero conversar com você eu falei pra você fazer as suas malas e ir embora já que você não fez eu mesma fiz toma aqui a sua mala e some da minha vida tira a mão de mim eu to com asco de você Edson eu vou entrar no meu quarto daqui 10 minutos se você não tiver ido embora eu vou chamar a polícia você ta me ouvindo? Lorena sai da minha casa Lorena pois é menina eu nem te conto aquela festa foi maravilhosa não mulher vou ter que arrumar outras meninas não vou ter que arrumar umas meninas pra ficar com as nenéns né não mas a gente consegue tá tudo certo a gente vai divertir garotinha você tá bem? garotinha me escuta pera aí senta aqui no banco ei moça vem cá garotinha ei moça sua filha não pois é cada uma olha uma pra mim dá pra gente se divertir demais tá ei calma você deve estar engasgada por alguma coisa calma calma moça Raquel Raquel minha filha Raquel o que que esse moço pra minha filha o que que ta acontecendo aqui calma 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 respira ó respira devagar me escuta respira devagar isso e se cabe a mão dela que ele enxerga logo moça o que que você ta fazendo pra minha filha Raquel nada não moça o que que é isso o que que você fez isso pra sua filha você foi embora e deixou ela pra trás o que que ele fez com você eu já sei eu já sei se você é daqueles homens folgados né o que que é moço você tentou pegar minha filha que isso que horror moça eu só cuido dos carros aqui na pracinha o que que você ta fazendo com ela então você esperou eu perder a atenção pra poder pegar ela não pelo contrário moça eu não precisei de fazer nada você mesmo com seu celular perdeu a atenção e deixou sua filha pra trás eu só quis ajudar ela aham eu sei muito bem agora quer me ensinar até como criar minhas filhas é por acaso você tem filho pra saber você acha que eu preciso de filho pra saber quando a criança ta precisando de ajuda moça eu não fiz nada sua filha engasgando você saiu andando com o celular na mão e deixou ela pra trás eu só vim ajudar ela sabe qual a melhor coisa de resolver? ligando pra polícia que é o poder maior que nós moça não precisa disso aham pera ai um pouquinho para com isso moça não espera sua filha voltar olha lá nem precisa tem até uma guarda ali uma vigilante moça não por favor não chama não moça pra que olha lá ela ta vindo pode esperar para com isso para com isso o que o que que ta acontecendo aqui moça moça é o seguinte esse rapaz aqui pegou a minha filha chamou ela e pegou ela quando eu olhei pra trás ele tava aqui sentado com ela conversando com ela sei lá o que ele vai falar pra você que eu tava desatendo eu já até sei mas é mentira dele ele pegou e conversou com a minha filha não ta entendendo como assim moça me explica o que que ta acontecendo moça ta acontecendo o seguinte a filha dela não tava se sentindo bem engasgando e ela saiu andando com o celular na mão e eu só fui ajudar a criança quer saber se é verdade ou não pergunta pra ela foi mesmo mas ele me ajudou ela que não viu ta vendo quer saber melhor ainda já que ela ta duvidando tanto de mim é só a senhora olhar pelas câmeras do parque vai ver o que aconteceu olha ai é você teve uma boa ideia deixa eu ligar lá pra gente verificar o que aconteceu realmente só um minuto Oi você pode me mandar aqui as filmagens aqui do parque das flores isso uns 15 minutos atrás certo pode mandar aqui no meu celular aqui ok ok vamos ver então pois é agora você vai ver viu quem ta errado ó chegou a imagem aqui deixa eu olhar aqui ó nossa é nossa moço me desculpa que vergonha é porque é coisa de mãe né achar que ta acontecendo algo de errado com a filha não moça pode ficar tranquila não tira sua razão não você é mãe dela né mas poderia prestar mais atenção e ser mais atenta né porque agora teve eu pra ajudar ela e quando não tiver ninguém por perto entendeu você tem que cuidar da sua filha é ainda bem que ta tudo esclarecido né é eu acusei ele sem prova nenhuma pode ficar tranquila me desculpa a senhora pode ir eu não da próxima vez a senhora averigua primeiro confirma com ele tá não te ficar suspeitando das pessoas tá certo levei bronca mas com razão desculpa viu tchau pode seguir sua viagem fica tranquila viu obrigada vamos vem filhos oi meu filho oi mãe tudo bem então eu queria te apresentar essa é minha esposa tudo bem prazer Vanessa mas como assim sua esposa e esse tanto de criança ai é tudo dela então eles são nossos filhos mãe mas eu já falo com a senhora deixa a gente entrar que ta chovendo um pouquinho é entra ai então que ta chovendo anda anda pode ir meu bem a gente vai ter uma conversa mas olha só o chinelo em cima do meu tapete nossa mãe ó meu filho você sabe também meu jeito né eu sei me desculpa mãe eu já explico pra eles como que as regras aqui é e pelo jeito trouxe foi problema pra dentro da nossa casa né que isso mãe são meus filhos falando que trouxe uma mulher trouxe uma renca de filho rapaz você é novo eu sei mãe ela é minha esposa como assim então deixa eu falar lá pra senhora só o que que é calma tá desembucha o que o que que você quer falar então a gente ta passando por algumas dificuldades em casa e eu precisava da ajuda da senhora deixa a gente passar um tempo aqui com você mas meu filho você sabe muito bem que você é bem vindo na nossa casa né mas a respeito desses catarrento e ainda sem educação fica difícil viu que isso mãe não fala deles assim é a minha família se vocês não aceitam eles aqui eu também não vou ficar aqui mãe sogra não precisa ficar nervosa nem precisa tratar as crianças assim eu prometo tudo que eu puder pra fazer pra ajudar a senhora aqui em casa dentro nos afazeres eu vou fazer pode ficar tranquila tá meu filho eu vou ver o que que eu posso fazer porque eu não quero nenhuma dessas crianças mexendo nas minhas coisas meu tapete minhas as louças pra quebrar uma você sabe muito bem que nem condições de pagar alguma coisa eles não tem né eu quero só que ela cuide desse espirralho não mãe calma a gente não vai fazer nada aqui a gente não vai quebrar nada vai ficar tranquila a senhora não vai nem perceber a gente aqui tá e a minha esposa vai cuidar de tudo ela vai cuidar das crianças como sempre ela ajuda e tudo que a senhora precisar você pode falar de tudo tomara né é eu tô precisando sair pra trabalhar já tá mano tá deixa eles comigo aqui tranquila vou lá já mamãe não trabalham obrigada tranquilo amor vou deixar a bolsa aqui você guarda minhas roupas guardo guardo obrigado tá então me acompanha não tem outro quarto maior né vou ter que ceder o meu né anda 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 caça o chinelo aí pelo jeito isso aí vai dar trabalho a mim viu onde é que meu filho tava com a cabeça de trazer esse monte de criança pra dentro de casa mas o que é isso? de você levantar da mãe nas crianças você tá ali com bola em cima de minha cama olha só já pensou se quebrar uma lâmpada dessa aqui? você não tem condição de pagar mas não faz a bolsa das crianças não meu filho eu vou dar o leite primeiro vai dar pra você tá bom fica quietinho por favor quem já viu? olha com a bola em cima da minha cama mamãe você quer ficar aqui dentro de mim? até que não é mal né ter a presença de uma criança aqui na minha casa vem cá vem vem embora vem ai sogra senta filha mas o que é isso? ai sogra como assim que é isso? a raquel tava com fome eu mandei um lanche pra ela mas o que é que é isso? você ainda procura? você entrando dentro da minha cozinha mexendo nas minhas coisas agora só o que faltava mexendo na minha comida já vai me dar prejuízo né? sogra prejuízo eles são crianças a raquel estava com fome era o mínimo que eu fui fazer era fazer um lanche pra ela qual que é o problema disso? você quer saber sinceramente o que eu penso nisso? vocês três são um peso pra mim olha pra aqui deixou o menino à toa o menino foi lá mexeu nas minhas coisas olha a bagunça que ele tá fazendo e ai? como é que ele vai ficar? você acha que eu vou aceitar essa situação? pode ficar tranquila eu vou limpar a bagunça só não faço mais porque a senhora falou que não era pra mim encostar em nada que se quebrasse alguma coisa e além do mais eu e meus filhos não somos um peso pra senhora sinceramente eu vou organizar isso daqui pode ficar tranquila vou tirar ele de perto de você tá? pode ficar tranquila vamos encurtar logo essa conversa? porque eu tenho certeza que esse espiralho não é do meu filho né? tenho boa certeza como é que a senhora falou uma maçã disse dessa? você tá se escutando? eu nunca trai o seu filho eu sempre namorei seu filho desde o tempo de colégio desde criança a gente se conhece é um amor de adolescente de criança eu não vou nem te responder uma loucura isso passa na sua cabeça sinceramente vem filho vamos vem com a mamãe vem aqui filho leva põe na pia por favor vem meu filho vem vem Geraldinho vem anda pirralhos olha só ela quer dizer que ele é neto meu eles né? porque aqueles pirralhos não me negam não não é filho do meu filho não nenhum parece com ele amor cheguei de serviço tá bem nossa hoje foi cansativo viu e como é que foi seu dia? amor você tá prestando atenção no que eu tô falando? eu já falei você tá bem? tô só com um pouquinho de dor de cabeça mas desculpa não você não tá bem o que que foi que aconteceu? amor assim tá não tem um dia que a gente chegou aqui na casa da sua mãe já foi aquele constrangimento todo quando chegamos o que que aconteceu? ela praticamente humilhou eu e os meninos o dia inteiro você e os meninos? mas por causa de que? por causa de que, Igor? porque não pode pisar no tapete com a sandália porque não os meninos ela quer que a gente fique dentro do quarto os meninos são crianças as crianças tem que ser crianças eles querem brincar o que que eu fiz? peguei um urso tava brincando com a Raquel na cama o Geraldo sentado na cama com a bola olhando a TV ela chegou fazendo o show todo enfim eu conheço minha mãe e tá difícil dessa forma sinceramente amor não dá então vamos fazer igual eu falei pra ela se não cabe vocês aqui não cabe eu também vamos embora deixar isso tudo vamos voltar pra lá então eu não vou nem questionar eu só tô do seu lado amor pra mim é isso apoiar tá junto se você acha que é a melhor solução tem certeza disso eu não quero vocês passando por isso vai ser o melhor vamos só arrumar as coisas e ir embora então tá eu vou arrumar então já dei banho na Raquel o Geraldo tava acho que eu acredito vou pegar ele não vou nem dar banho nele então vamos pegar depois a gente toma banho enfim relaxa fica despreocupada tá não é nada culpa certeza certeza absoluta deixa eu ir lá então é é mãe a gente tá indo embora tá mas meu filho é você tá indo embora mas como assim tchau vovó tchau vovó tchau vovó então mãe a gente vai embora não tem como a gente ficar aqui com a senhora tratando a minha família desse jeito meu filho a única coisa que eu quero é que você coloque na sua cabeça essas crianças não é filho seu com certeza ela lhe traiu com outros com certeza e uma pirralho não me chame de vó mãe quer saber chega eu não tô entendendo porque você tá falando isso você quer saber a verdade mãe eu não tô aqui por causa de condição financeira eu não tô aqui por causa disso eu só queria aproximar a minha família da senhora sabe porque eles não se parecem comigo porque eu não posso ter filhos mãe a gente resolveu adotar e eles são irmãs a gente não queria separar eles adotando dos dois eu só queria que a senhora entendesse que a gente ama a senhora a gente queria se aproximar mas você nunca muda mãe você nunca muda é sempre tratando as pessoas assim sempre a mesma coisa por isso que eu abandonei a senhora mãe por isso que eu fui embora porque você nunca muda dá só uma você deu uma chance pras crianças mãe a gente não conseguiu ficar aqui um dia mãe eu só quero ir embora e acabar com isso tudo logo a gente encerra a porta de novo já que pra você não é bom eu ficar perto da senhora eu vou embora de novo então ô filho me perdoa eu não sabia o que tinha acontecido isso por favor me perdoa te perdoar mãe mãe eu amo a senhora demais olha só a minha família mãe é lindo a minha família mãe por que você não dá uma chance pra gente você quer um perdão de verdade mesmo eu quero e eu... sincero quer que eu fale a verdade? vou te falar mãe eu tenho uma mão muito grande por ele e por ela que... tá vendo mãe? me perdoa fica em casa por favor filho o que você acha meu doutor? a gente é uma família por favor eu vou mudar eu vou ser outra pessoa eu não trato a Deus não vou não vou de jeito nenhum eu não consigo perder vocês não mãe me desculpe pelo que eu acabei de falar eu tava só exaltado eu amo demais a senhora eu nunca queria ter saído mas a senhora me mudava então se você quer me ver feliz fica todos comigo nessa casa enorme pra preencher é claro mãe a gente vai dar outra chance pra senhora viu? você sabe que eu gosto de testar os produtos antes né? eu fiz assim ó eu testei um produto maravilhoso que sinceramente eu amei o que que é isso? o que que é isso? você acha que eu não sei que você tá ficando com meu marido? seu marido? o que que é seu marido? que meu marido não se passa de força não você acha que eu sou tapada? você acha que eu sou estúpida? olha todo mundo deve achar que eu tenho algum problema né? olha aqui você não vai tomar o meu marido de mim nunca moça olha pra mim você tá me confundindo com alguém quem é seu marido? eu faço tudo por ele tudo você não me conhece você não sabe que eu sou capaz você não sabe você não tem ideia moça quem é seu marido? nunca te vi na vida imagina seu marido presta atenção o que que tá acontecendo? agora você vai fingir que não sabe quem é o Igor é o Igor meu marido você conhece ele muito bem você tá tentando tomar ele de mentira da minha vida mas você não vai conseguir Igor como assim? eu não sabia que ele era casado ah não sabia eu vi suas mensagens com ele você tem alguma prova disso? tenho sim eu vi as mensagens dela no celular e outra coisa o que você tem a ver com isso? moça eu não sabia que ele era casado vamos sentar e vamos conversar porque eu estou surpresa tanto quanto você né Sheila? claro com certeza vamos conversar você acha mesmo que eu vou querer conversar com você? logo com você? você é uma sem vergonha também olha você sabe não fala assim viu você sabia que ele era casado? olha é brincadeira mesmo moça você tá me julgando você nem conhece eu não tô te julgando não eu vi no celular dele você tá muito histérica para de gritar não eu não vou gritar não você não manda em mim? você é dona da minha boca agora? então fica aí gritando pros ventos aí pros vizinhos ouvir tá? moça você tá no meio da rua se você quisesse conversar eu até conversaria com você mas dá licença não tem nada pra conversar com você não eu quero tirar isso com você não vai tirar meu marido de mim tá me escutando? Oi princesa Oi tá bem? é... você veio agora almoçar? eu não fiz almoço porque eu tava arrumando a casa onde é que eu tô pois é meu amor eu saí mais cedo hoje do serviço eu vim almoçar aqui ah mas por que que você não pediu pro seu amante pra fazer almoço com você? você acha que eu não via suas conversas? eu peguei seu celular quando você tava dormindo e olhei uma tal de... Honey L por que você tá deixando meu celular sem minha permissão? eu tô sem sua permissão? por que que você tá me traindo afinal? eu faço tudo com você eu faço tudo aqui dentro de casa e você vai caçar mulher na rua? você faz tudo aqui dentro de casa né? lógico você quer saber então? quer saber? eu tava me sentindo sobrecarregado quer saber? eu cheio de casa não tem nada limpo eu tenho que limpar as coisas como você não tem nada limpo? eu tenho que limpar as coisas eu tenho que limpar as coisas o que que custa você me ajudar? pois eu já trabalho já fiz meu papel meu papel é trabalhar lá fora o seu papel é arrumar as coisas aqui dentro mas a gente tem um filho eu também cuido dele você tem que ver isso e daí? mulher serve pra isso tem que cuidar da casa o que? o que que você tá falando? o que que eu tô falando? eu ainda tenho que trabalhar pagar as contas aqui e você ainda quer que eu arrume a casa faz tudo eu deixo tudo prontinho pra você eu só preciso que você me ajudei alguma coisa ou outra o que que custa? olha só Sabrina você nem trabalha você só precisa cuidar da casa e cuidar do nosso filho e nem pra isso você serve agora você quer saber porque eu fui atrás de outra por causa disso mas eu pensei que você me amasse amava né? eu nem sei mais o que eu sinto por você eu acho que... amor, não fala assim fala assim acho que a gente deveria dar um tempo né? não, 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 não não tem esse negócio de tempo pra que que a gente vai dar tempo? nós vamos casar nós temos uma família linda não precisa pode ficar despreocupada tem tempo não vai resolver nada Sabrina, pode ficar despreocupada todo final de semana eu vim aqui ver nosso filho o que que é isso? não, olha eu não queria te irritar esse ponto não precisa disso a gente pode ficar junto aqui porque eu só quero achar uma maneira de melhorar sabe as coisas? só isso pra mim e pra você eu acho que a melhor forma né? de tudo melhorar é a gente ir terminando então já que o tempo não vai dar certo né? não, não você parar não você não pode fazer isso comigo é porque eu não posso nós temos um filho eu imagino o que vai ser dele sem você aqui presente mesmo você vindo aqui todos os dias não é a mesma coisa eu aceito o tempo não, não ele vai acostumar não, não eu aceito o tempo o tempo a gente faz do jeito que você quiser pode ser o tempo vamos fazer o seguinte então já que isso aqui é o tempo eu vou te dar esse tempo então eu vou pra um hotel passo uns dias lá a gente vai conversando tenta se resolver eu prometo que eu vou melhorar meu, me desculpa me desculpa de verdade certeza? me prove o que que é isso? eu vou conversar com você agora a minha desculpa ela veio correndo e eu não consegui impedir a tia dela entrar é eu preciso falar com você é urgente pode deixar quer que eu chame as seguranças? não, não, pode deixar certeza? aham tá bom é então eu vim aqui te pedir uns conselhos então é por isso sabe eu tô desleixada depois que eu tive filho eu só fico cuidando da casa também acaba que eu esqueço de cuidar de mim eu cuido dele cuido do nosso filho cuido da casa não cuido de mim e é por isso que ele foi procurar outra mulher porque você olha você tá toda elegante toda bonita arrumada perfumada eu sempre tô suada esbagaçada tudo de ruim sabe ai eu preciso que você me dê assim uma orientação o que que eu faço? assim primeiro de tudo eu queria te pedir desculpas porque eu não sabia que ele era casado eu nunca me envolveria com um tipo de pessoas dessas inclusive eu até dispensei ele me ligou e falou que tava de folga folga? sim, ele falou que tava de folga pra mim ele tá trabalhando com certeza ele deve tá com outra mas isso não vem ao caso vamos lá falar o que realmente né é necessário deixa eu te falar você não tem que se comparar com outras mulheres você é linda você só deve né cuidar mais de você ter um tempo mais pra você você é mãe você toma conta de casa você faz seu papai mas você precisa de um tempo pra você sabe precisa arrumar seu cabelo fazer uma maquiagem passar um creme hidratante se sentir bem com você mesma sabe você é linda você tem uma beleza maravilhosa como você tá maravilhosa ai eu gostei muito obrigada você tá muito linda ai eu tô tão feliz nossa que bom tá vendo você tem que se arrumar mais melhorar a sua ultima né o que foi? eu tenho que buscar meu filho já tá na hora de buscar ele eu tenho que ir correndo não 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 gata vai se olhar no espelho se apreciar você quase não faz isso você tem que se aproveitar um pouco mas é que eu sempre busco ele você existe tudo você sempre busca ele o que custa seu marido buscar um pouco? você não pode fazer tudo sozinha não é você tá certa liga ai aproveita um pouquinho vou ligar umas fotos alô alô Igor será que você não pode buscar nosso filho na escola? não posso não tô muito ocupado agora e não tem chance de eu sair daqui como assim ocupado? todo dia eu busco sempre busco agora um dia que eu te peço um favor você não pode fazer? vai lá e busque ele de novo todo dia você não busque ele o que que é mais importante que nosso filho pra você só continua fazendo seu serviço ai mãe você você fala de mim mas obrigação é sua também não é só minha hum 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 deve ser minha sim olha eu tô sem tempo tá e eu já vou desligar se dá um jeito de resolver tchau opa desculpa amor ah não importa não ela deve ter nem escutado hum hum minha princesa tá me esperando na porta tá ansiosa pra me ver? ansiosa pra te ver pra você poder pegar a sua mala e ir embora da minha casa pegar a minha mala? é eu fiz a mala pra você pra você ver o que eu sou boa precisava não meu amor eu já decidi já eu vou voltar pra você essa história de tempo deixa quieto eu não quero você mais eu não vou ficar me rastejando atrás de um cafajeste igual a você um traste uma pessoa que não vale nada que não dá valor nem na família nem no próprio filho você não dou valor é exatamente você não dá valor olha só eu sempre dei tudo nessa casa aqui não faltou um nada como você fala isso de mim? olha não tem explicação né e olha só outra coisa pra você você acha que se eu for embora você vai conseguir ficar aqui sozinha? vai conseguir manter essa casa? você vai conseguir achar alguém? você não mas isso é da sua conta? é do seu interesse? uai eu tô preocupado com você não quero deixar você sozinha né eu acho que você pode pegar todas as suas coisas e caçar as suas mulheres na rua já que você gosta tanto não é mesmo? é até porque lá elas não ficam fazendo esse tipo de bacharia né exatamente uma amiga me ensinou sabia? uma grande lição e o filho pode esquecer que você tem tá? o filho não não eu sempre cuidei mesmo não tem problema não é bem assim vamos conversar direito eu retiro o que eu disse Sabrina me escuta presta atenção Sabrina presta atenção em mim aqui só me escuta um pouco meu amor Oi rapaz eu trouxe pra você isso aqui é alguns biscoitos tá? pra você se alimentar e uma água fresquinha nossa moça obrigado mas por que você tá fazendo isso comigo? todo mundo passa aqui na rua me menospreza e tudo e a senhora mas você é um ser humano incrível você é maravilhoso nada disso se as outras pessoas falam isso é porque eu não tô enxergando quem é você tá? e tudo bem que a gente faz um dia volta pra gente sabia? até mais viu? a senhora é incrível nossa aquela senhora esqueceu a canela dela deve ser importante moça moça é onde ela foi? como que ela sumiu tão rápido assim? boa tarde moça teria como você me ajudar rapidão? vou até ficar um pouco longe pra você não se assustar tudo bem então eu consegui um copo com água mais cedo e dentro dele tinha um anel só que eu quero devolver pra dona ela passou por aqui eu acho uma senhora morena com cabelo crecheado roupa azul calça preta e como que é o nome daqueles negócios chique que vocês andam? salto é solta o preto também você não viu ela passando por aqui não? pela descrição que o senhor me deu não tem ninguém assim nossa moça mas olha aqui eu acho que é importante porque é muito bonito caramba moço isso aqui dá um dinheirão ele é todo cravejado e é de ouro ainda moço vende isso aqui é caro? demais! e pelo visto você tá precisando né? então vende isso aí bom dia opa tudo bem? tudo bem posso sentar obrigado posso te ajudar em alguma coisa? eu queria que você não deixe uma olhada nisso aqui pra mim é uma joia valiosa cravejada com diamantes é é sua? você ganhou? alguém te deu? eu ganhei você ganhou? sim senhor então o como é o seu nome? Igor então Igor aqui nesse anel preço de avaliação dele 15 mil reais se você quiser eu te pago 10 mil reais agora tudo bem que a gente faz um dia volta pra gente sabia? não senhor eu só queria só queria saber o valor mesmo tem certeza? tá tudo bem sim senhor obrigado viu? desculpa ter tomado seu tempo pode ver ei moça moça calma calma desculpa desculpa eu to meio que desesperado eu queria saber se você viu uma senhora passando por aqui ela tem cabelos cacheados ai calma você me deu um susto pra valer mas então ela é uma moça que você quer procurar é uma senhora é uma senhora ela é morena dos cabelos cacheados ela tava usando roupa azul calça preta e sal ela tem um cabelo queixado né moça morena sim ela é super simpática e educada ai eu acho que eu sei quem que é deve ser a Sheila Sheila? será que é? ela te ajudou não foi? uhum ela me deu um copo com água e alimentos ah ela vive fazendo isso ajudando as pessoas na rua eu queria muito encontrar ela tem como você me ajudar? tem sim você tava nessa rua aqui uhum você vai subir aqui a direita esse aqui é um lugar bonito viu diferente ai desculpa o atraso tava resolvendo o assunto da empresa então você sim é difícil encontrar a senhora viu mas o que que você tá fazendo aqui? então lembra quando a senhora me deu um copo com água? sim me lembra eu encontrei isso dentro do copo o meu anel nossa esse aqui eu ganhei da minha avó é tão importante pra mim que bom que eu encontrei a senhora então né? nossa muito mas muito obrigada mesmo tudo bem mas me diz porque que você que tá na rua morando na rua passando necessidade isso aqui vale muito dinheiro é porque eu tava na rua um dia desses e uma senhora passou por mim e falou assim que todo bem que você faz pro próximo ele vai voltar pra você ai eu escutei ela sabe? tá bom muito obrigado Gui vai me ajudar bastante eu já vou indo viu obrigada viu tive uma ideia Oi então Roberto eu queria que você fizesse uma arrecadação pra mim tem como? fazer um site de arrecadação? eu te encontrei até que enfim dona cheira tudo bem com a senhora? tudo e tem dias que eu tô te procurando me procura mas por que? eu devolvi tudo dona cheira isso aqui é seu meu? abre abre o que é isso aqui dona cheira? eu tenho certeza que vai te ajudar bastante não tem mais aqui dentro dona cheira isso aqui é muito dinheiro pra mim eu nem sei o que fazer toma de volta mas é seu meu por que? eu não mereço eu não fiz nada é o que merece todo bem que você fez pro outro pra mim está voltando pra você e toda ação que você fez eu contei na internet aí fizeram uma arrecadação e consegui é seu dona cheira é seu eles arrumaram a sua história é sério? de verdade dona cheira? com certeza isso vai te ajudar bastante eu consigo agradecer todo mundo que me ajudou? consegue sim depois eu te ensino